Rápido, cowboy! Já para as montanhas, ou seremos atingidos! Vamos, guerreiro! Precisamos sair daqui! O dragão está vindo! E agora, capuzão, para onde nós vamos? Vamos, vamos! Força total nos motores! Nós vamos para casa! Você não imagina do que um pai é capaz! Feliz Dia dos Pais! Uma homenagem da Unimed Maceió!